E aí rapaziada do canal, Júlio Pistolada aí rapaziada, tô de volta aí Quero pedir ajuda de vocês pra comprar o vídeo, compartilhar, curtir Vai na página do Facebook, Júlio Pistolada e curte lá também E pô, divulga no WhatsApp pros amigos, pra família E compartilha, e vamo que, vamo que Aê, aê, demorou rapaziada do canal O Júlio vai fazer o freestyle na rima que não manda mal Até porque, o Júlio aqui arrebenta E aí mano Robert, e aí meu mano pimenta Aí só lamenta, que o Júlio aqui incomoda Cê tá ciente que o moleque é foda Mano é sem dica, mas não é Me achando no bagulho, pois o moleque é pica Aê, papo reto de visão É nós que tá maluco na sua mente fazendo invasão Júlio aqui no PUBG, vamo cair em Campo Xale Cê tá ciente, pronto, fazendo freestyle Nesse pique eu tô voltando, neguinho Eu vou seguindo, Júlio pesadão no freestyle Que vai surgindo né não, como é que vai Não tô na mágoa, o papo é reto Júlio já afundou na água Aê, papo reto No horário de verão, surgindo que nem tubarão Vem que vem, tô na visão Júlio pique um gavião, pulando do avião Estira o PQD, te explico o proceder DVD pra você ver na TV Pra tu ligar, mas se liga eu vou falar Júlio não vai gasgar, cheio de saliva na boca A rima sai bonita, mano A rima que sai louca É nós que tá, quem não gosta vai embora O Júlio faz ao vivo, isso que não decora Aê, cê tá ligado, não é? Decoração, vou representando o mesmo É liberdade de expressão, irmão Vou te ar, até óculos escuro O papo é reto Se liga só, Júlio é maduro Aê, meu mano Cê tá ciente, como vai? O Júlio representa, ele é que confia no pai Aê, peço uma coisa Confia Papo reto A gente te desafia Na moral, mata esse moleque Vou pegar esses caras, vou pegar os pés de breque Dobrei Dropei a bota, ele ficou bugada Júlio tá ligado, ciente na caminhada Achei uma umpiseira, mano E um colete, dois É papo reto, não vou deixar pra depois Acabei caindo, deslizei no pulo É nós que tá, meu mano No free, logo eu reculo Aê, a KM é sucesso Papo reto Isso daqui é papo de progresso Pô, um K2 é luxo Cê tá ligado, né, meu mano? Tava sem um som Agora o Júlio vai chegar no free, está ligado como já aplicando Subi a escadaria da Lapa Botei a rima aí, a mira aqui não é chata, vem Opa O cara é malto aqui já Porra, tá pensando que a vida é um morango, Thierry? Papo reto, porra Pensou que a vida era um morango Só que ele se fodeu Júlio como elemento surpresa apareceu Quem manda aqui sou eu Ninguém vou te falar Julião já tá bolado Toma um remédio de AK Mentira, um medkit que eu acabei de encontrar Se eu pegar esses caras, certeza vou maltratar Não vou ter pena Júlio sem problema Qual é, meu mano, molusco? Aê, sem maldade Meu parceiro, aqui você ficou maluco Vem mexer com esse caras aqui pra você ver Vai virar notícia, vai virar lá na TV Então bota a cara pra tu ver seu pela É nóis que tá, meu mano Júlio na rima não, Raimela Ei, ei Júlio de Ornete Bota a cara, meu filho Vou pegar Ornete Vou colar em boot e brilho Aê Pois a surf dá pra lá Não adianta, meu parceiro Pois o Júlio quer tretar Então vamos que vamos Vamos que vamos no espaço O papo é reto Vamos pegar esses cabaços E quem der tiro no Júlio O mano vai se fuder Porra, certeza, meu truta Vai se arrepender Então bota a cara aqui pra tu ver Sem maldade, meu parceiro Júlio bota pra fuder Vai se arrepender na hora Papo reto Eu faço rima aí Você aqui chora Aê O contra é pra baixo O espaço sobe Pra quem não tá ligado É que o Júlio não se comove Zero emoção Não tô emocionado Eu vou pegar esses malucos Vou pegar, pegar bolado Aê Deu uma freada Sabe que o bagulho é sério Júlio não tá de mancada Tô de motoca Sem fofoca De Ornete As novinhas me olham E o Júlio aqui não é pivete Nem se mete Amarra a postura Aumenta Você tá ligado Júlio ostenta Quem tentar com o Júlio Logo lamenta Pois Logo se arrebenta Vai ficar na lama Não sou o Osama O papo é reto Eu te derrubo Sem torre Sem maldade Eu vou te explicar Tiroteio Ali no morro Não brotei lá Em bootcamp Pra ver de qual é I know you somewhere Somewhere Oh Oh Aê Tumba lá Tumba Pra quem não tá ligado O farol é só eu da sumba Tumba O farol saiu da tumba 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 Aê Mano eu apareci Pra quem não tá ligado Pistolada vai no free Pô É pop G O jogo nem tá bugado E pra quem não tá ligado Júlio tá acelerado Ligado Mano no 120 Eu vou representando Eu vou representando comigo Tá tudo bem Mano tem lá do gramacho O bons da rondão Futebol sabadão Sabe que já fica bom Aê Cê tá ciente Júlio Pistolado fica É nóis que tá Os malucotes É zica Aê Mano eu vou em boot Brilho Brilho Só como Sentando o dedo No gatilho Aê meu mano Se liga só na ignorância O bonde tá pesado Aqui é a picância Porra Pelo amor Tava no cérebro Filha da Puta Cê entendeu Véio Ah Agora eu entendi Sabe que se pegar esses mano Eu vou pegar sem dó E vem que vem E não vai ter nem palhaçada Sabe que o Júlio A que truta Sem mancada Eu já tô ficando louco Mano de tanto gritar De tanto rimar Porra Vou Aaaaa Vou me distrair Aaaaa Vai cair gente pra caralho Aqui Vamo que vamo Eee Sempre tão filha da puta Tá não Vamo que vamo Vamo que vamo Porra Carai, eu sou merda, meu irmão Será quando eu vou vencer na vida? Eu tenho certeza